Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho em Mateus, capítulo 17, versículo de 4 a 5. Nós estamos dando continuidade à transfiguração de Jesus. E essa passagem, ela diz o seguinte. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia. Este é meu filho amado, em quem me compraso, escutai-o. Então, semana passada, nós estudamos aqui a transfiguração mesmo, o ato de transfigurar, a questão de Pedro, João e Marcos, e Tiago, desculpa, que estavam lá como médicos de efeito físico, médicos de materialização. E estudamos os dados como um todo, o local correto, a questão do Monte Tabor, que fica a 70 quilômetros de onde eles estavam, e o Monte Irmão, que era no lugar onde eles estavam. Falamos sobre essa realidade, que o Monte Tabor foi definido como tendo sido no quarto século depois do Cristo. Mais de três anos depois, alguém definiu o que era ali. A gente vê que foi uma escolha até infeliz, porque hoje a maioria dos historiadores não acredita que Jesus deslocou 70 quilômetros para subir um monte, tendo um monte na frente dele ali. Então, a gente tem muita coisa a ser estudada. E vamos começar com a palavra-chave desses versículos de hoje, que é tabernáculo. O que é tabernáculo? Porque eles falam lá, se quiseres, podemos construir três tabernáculos. Um para você, um para Moisés e um para Elias. Era uma tenda transportável de adoração usada por Israel. Às vezes também chamada de tenda de reunião, conforme está em Êxodo, capítulo 39, versículo 32 e 40. Em hebraico, é chamado de mishakã, residência, morada, tabernáculo. Orel, tenda, mishamikdash, santuário. Em grego, é chamado de shekné, que significa tenda, barraca, residência, moradia. O tabernáculo é um dos instrumentos centrais do arranjo de Deus que possibilitava aos da nação de Israel se aproximarem dele. Eles criavam esse tabernáculo, lugar onde é que vinha, para orar. Então, era uma tenda que as pessoas conduíam para o deserto e carregavam esse tabernáculo para poder fazer suas orações. Vamos lá. Consistia em dois compartimentos. O primeiro, o santo continha um candelabro de ouro, o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães, da proposição e utensílios de ouro. E o compartimento mais recôndito, o santíssimo, continha a arca do pacto, com dois querubins de ouro em cima da tampa. Então, era isso o tabernáculo. E aí, quando eles veem aquele fenômeno de uma materialização de Elias e Moisés, Pedro fala, ah, poderíamos construir aqui três tabernáculos para adorar tanto Cristo quanto Moisés e quanto Elias. Claro que Jesus não vai aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de culto, que ele não era a favor e continua não sendo. Bom estarmos aqui, fala Pedro. Diversos comentaristas, como Crisóstomo, seguido por Adam Clark, por Voldemort e Helicort e outros modernos, sugerem que Pedro viu a ocasião como oportunidade de fazer algo para estabelecer o reino político, evitando assim o sofrimento e a morte de Jesus. Segundo o próprio Jesus, já penseira que lhe aconteceria. Gente, são conjecturas. Eu não gosto muito dessa parte de conjectura. Ah, ele falou isso com um objetivo assim, assado. Gente, o evangelho é muito claro. Pedro usou o costume da época, que era o tabernáculo para adoração, viu um fenômeno onde estava Jesus resplandecido, todo iluminado, Moisés aparecendo e Elias. O que ele pensa? Vamos criar o tabernáculo, colocar cada um num deles e a gente adora eles. Era tradição judaica, gente. Mas nada. O que estava ali pensando que Jesus não ia tentar salvar Jesus. Gente, isso são só conjecturas. Se Pedro tivesse podido edificar abrigos para Moisés e Elias, ainda que fossem tendas do tipo que o povo costumava edificar durante o tempo da festa dos tabernáculos, e convidar o povo para vir realmente Moisés e Elias, em companhia de Jesus, sem nenhuma dúvida teria ganhado a aprovação e o reconhecimento de Jesus. Será? Será que Jesus estava preocupado com isso naquele momento? Uma vez alcançada a fidelidade do povo, a inauguração do reino literal não demoraria muito. Mas, gente, Jesus tinha noção plena que o reino não aconteceria de forma literal. Não aconteceria naquele momento, seria implantado naquele momento. Jesus sabia que estava dando ali, na linguagem popular, o pontapé inicial para, no decorrer dos séculos, dois milênios já se passaram, começasse a surgir a implantação do mundo regenerado. Nós estamos na transição para o mundo regenerado. Jesus não estava na história perdido, gente. Quando se fala nesses aspectos, a gente começa a acreditar que Jesus não tinha muita noção do que estava fazendo. o governador espiritual da Terra que desse emissão de trazer a boa nova no saber, tanto é que já estava até anunciando que seria crucificado, ele não tinha noção do que iria acontecer. Pelo amor de Deus, né? Não podemos admitir essas coisas. As ideias de Pedro eram boas, mas simplesmente não estavam conforme a necessidade da missão de Jesus. Porque Pedro pensou em adoração, né? Porque dentro da perspectiva humana é legal. Nós temos que ter adoração a Deus, adoração aos Espíritos superiores. Não no aspecto de fanatismo religioso, mas de entendimento da verdadeira espiritual que eles se encontram. O povo esperava a aparição de Moisés e Elias em companhia do Messias, conforme está anunciado no Velho Orçamento. Portanto, a literatura judaica dizia isso, que mostrava Deus a falar com Moisés. Moisés, tal como é ter tua vida a eles, Israel, neste profeta Elias, virei os dois juntos. Está escrito no Velho Testamento isso. Mas, gente, não era por aí. Jesus não estava tão preocupado com isso. Jesus não queria dar provas materiais de que era o Messias. porque ele sabia que a transformação do povo não seria de forma abrupta. Ela demandaria muito tempo. Falava ele ainda. Se outro acontecimento não tivesse interrompido Pedro, certamente ele teria continuado a falar como era seu costume. Essa visão tem quatro elementos principais. O Pedro falava muito, né? A gente sabe, era a característica que se conta do coisa que Pedro gostava muito de falar. Primeiro, quatro elementos. Primeiro, a transfiguração da aparência e de toda a pessoa do Cristo. No versículo 2. É aquele... Jesus se emancipa, o Espírito dele permite que a luz dele se propague. Segundo elemento importante aí, a aparição de Moisés e Elias. Eu já falei até sobre a questão de revogar a lei que proibia a comunicação com os mortos. Na realidade, não era comunicação com os mortos, era com adivinhos, que eram os Espíritos de Piton. Terceiro, a aparição da nuvem, que provavelmente não era uma nuvem física ou comum, mas uma manifestação de luz extraordinária, pois o texto diz luz, nuvem, luminosa. Essa nuvem os envolveu como se for um nevoeiro. Provavelmente o texto fala de um tipo de energia do campo espiritual. Sabemos que nas experiências místicas, a presença dos fenômenos altera a atmosfera mental e aqueles que não estão espiritualmente preparados para tais manifestações são assaltados pelo medo. A gente sabe muito bem isso aí por vários relatos. Para os mortais, sob condição comum, habitar na atmosfera divina é experiência temível. Porque muitas vezes, uma experiência de nível espiritual muito elevado deixa as pessoas em pânico. Não é verdade? As pessoas não têm muito conhecimento sobre tais manifestações, mas elas sabem que elas acompanham alguma experiência mística e podem produzir profunda alegria, êxtase ou resultado oposto, como medo profundo. A gente vê as pessoas que falam que tiveram experiências místicas, aquelas muito elevadas, com espíritos muito... Ou entram em pânico ou entram em êxtase. E o quarto elemento aqui é a voz vinda dos céus. Aí a gente tem um efeito físico, mas não é um efeito físico, a voz direta. Lembra dos três médios que eu falei? Que eram médios de materialização e foram usados também para isso. Ah, mas Jesus não escreve tudo por esse jeito. Gente, nós sabemos, segundo a doutrina nos orienta, que os espíritos superiores precisam dos elementos físicos para fazer esses fenômenos. E aí tinham três médios ali que eram próprios para isso. E a gente sabe que isso estava registrado ali. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Essa luva iluminosa, essa luva celestial, era justamente o sinal dos céus que os fariseus e os saduseus quiseram ver, mas que ele foi negado ao passo que os discípulos, embora fracos, sem compreensão sobre a missão de Jesus e os seus propósitos, mas que eram honestos de coração e queriam receber o conhecimento da verdade. Embora não tivessem solicitado o sinal, receberam livremente da parte do próprio Cristo. Porque os saduseus e os fariseus pediram o sinal dos céus. Jesus se negou a dar. Mas os apóstolos não pediram. E aí a verdade chega. Mas é assim para todos nós. Muitas vezes a gente fica querendo, me aparece um espírito, me faz um sinal para eu acreditar. Gente, a fé independe de ver. A fé é o sentimento interno. Se nós tivermos, como dizer assim, boa vontade, se nós tivermos honestidade, se formos simples de coração, as coisas vão se apresentar dentro das possibilidades para a gente. Esse sinal, como também os demais acompanhamentos da visão, tinha o propósito de confirmar a missão messiânica de Jesus para os apóstolos diante dos apóstolos, ensinando algo sobre a glória, sobre a grandeza do próprio Cristo. E posteriormente teve o efeito de confirmar a mensagem do cristianismo perante eles. Porque ficou aí registrado, é uma prova que está registrada, de que Jesus era o grande homem que se apresentou e que, não só por todos os fatos, mas aí no caso uma confirmação de uma voz direta dizendo que ele era o filho amado, isso tudo tem um significado muito importante para a época. E claro, para hoje também, basta que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Se a gente tiver esse tipo de boa vontade, as coisas vão se apresentar para a gente com muito mais clareza, com muito mais grandeza. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 4 a 5. E essa passagem diz o seguinte. Temos aqui muito material para estudo, muito material mesmo. A gente está conversando sobre isso, sobre essa questão da aparição. Falamos sobre a questão do tabernáculo na primeira parte das nossas coisas, que era uma tenda usada para adoração. Era uma tenda que eles carregavam para poder fazer adoração. E muitas vezes a gente não consegue compreender as passagens por não entender a cultura da época. E aí ficamos, às vezes, um pouco perdidos. Mas, como aqui a gente não tem pressa, a gente estuda em detalhes, vai trazendo a questão cultural do povo da época, as questões religiosas, e a gente vai compreendendo um pouco mais sempre sobre essa passagem. Vamos voltar aqui para a transfiguração. Por diversas vezes houve nuvens relacionadas ao ministério de Jesus. Por diversas vezes. A primeira delas aconteceu no batismo. A gente vê em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, que apareceu uma nuvem. Falando também. Mais tarde, na ascensão, conforme está no átomos após, capítulo 1, versículo 9. Quando, no seu segundo advento, também a promessa é que haverá uma nuvem. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então, a gente vê que o filho do homem virá sob as nuvens dos céus. A gente vê que o termo nuvem é comum. A gente vê nessa passagem, no capítulo 17, a gente vê em Mateus, capítulo 3. A gente vê em Atos dos Apóstolos e vê também em Mateus, capítulo 24. Então, era comum se citar isso porque estava dentro da questão cultural e era um efeito físico realizado. E isso, de alguma forma, trazia muito impacto para a cultura da época, para o espírito da época do judaísmo. No Antigo Testamento, esse tipo de manifestação era sempre associado à presença de Deus. Olha só. Sempre que surgia uma nuvem luminosa, fazia-se uma ligação direta com a presença de Deus no local. O judeu se intitulava essa manifestação de Sheik-Nahá, ou glória, que no Talmud significa pressentia dei, a presença de Deus. A palavra se deriva da raiz que significa habitar. Deus deu a Israel uma nuvem para dirigir o povo no deserto, símbolo da presença de Deus que guia. A gente vê em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21. Então, a nuvem sempre tinha como ênfase mostrar a presença de Deus. Lemos também que, às vezes, essa manifestação enchia a casa do Senhor. Primeiro reis, capítulo 8, versículo 10. Posteriormente, essa manifestação passou a ser geralmente reputada uma prova da presença de Deus. E a própria palavra Sheik-Nahá passou a ser usada para indicar a presença de Deus. Então, todas as vezes que se fala dessa nuvem, se fala que existia a presença de Deus. Então, o que simboliza essa passagem no capítulo 17? Que havia a presença de Deus ali, confirmando que Jesus era o seu Filho e era o Messias. Gente, a gente tem que entender na visão judaica. A gente sabe que todos nós somos filhos de Deus. Não é só Jesus o Filho de Deus. Todos nós. Mas para a cultura da época, cultura religiosa judaica, significa isso. Em Isaías, no capítulo 4, versículo 5, temos a indicação de que a presença da glória de Deus separa o mal do bem. Então, a glória da presença de Deus serviu de símbolo do resplendor da nova Jerusalém, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Por meio dessas observações, podemos ver a magnitude do sinal dos céus, a que foi concedida aos apóstolos. E nessa circunstância, até a posteridade a todos nós. Então, está aí. É um sinal dos céus. Porque todas as vezes que surgia a nuvem, era uma declaração tácita de que Deus estava presente. Na cultura da época, gente. A gente tem que sempre estudar isso dentro da cultura. E é claro, os fenômenos ocorriam, porque dentro daquela cultura significava alguma coisa, e isso acabava tendo um significado bem profundo. E aí, assim, uma voz que aparece aquela voz, né? Os discípulos não precisavam erguer os tabernáculos terrestres para abrigar a presença de Moisés e Elias. Não precisavam, gente. Isso aí era... Porque cultualmente se cultuava, então... Deus manifestou a sua presença sem precisar de nenhum edifício material. E demonstrou que a sua mensagem estava presente entre os homens na pessoa de Jesus. Porque Jesus representava a presença de Deus. A mensagem de Deus. O reino literal ainda iria se demorar, como até hoje não se estabeleceu. Mas todos os benefícios deles iriam por não ser usufruídos pelo crente. Imediatamente. Por aquele que crê. Por aquele que se transforma. A voz transmitiu a mensagem já dada em Mateus capítulo 3, versículo 7. Quando batimos Jesus. Eis, meu filho amado, ouvi. Me compraso nele. A mensagem era a mesma. É só a repetição da mensagem. Mas é a mesma. Apontando Jesus como o grande governador da terra. O representante de Deus na terra, gente. A gente não pode ter dúvidas sobre isso. E aí é que amado. Meu filho amado. Neste caso não significa o mais amado. Não é superlativo. Nem o único amado. Mas amado em sentido especial, particular. Pela grandeza do próprio Cristo. Deus ama todos nós. Mas naquele momento ele estava mostrando a grandeza de Jesus. Conforme sucedeu o curso do batismo. Aqui também temos a confirmação da aprovação divina à missão messiânica de Jesus. E a sua pessoa, de maneira geral. Claro. Porque ali o objetivo. Não que Jesus precisasse disso. Mas era mostrar para os que estavam em volta. Que Deus estava provando o que Jesus estava fazendo. Isso era importante. Nessa altura do ministério. Jesus precisava dessa confirmação. Não para ele. Porque o povo estava lá já com algumas dúvidas. Porque Jesus estava enfrentando dura oposição da parte das autoridades religiosas. Já existia a possibilidade de Jesus morrer. Às mãos dos religiosos. E o fracasso do estabelecimento do reino lateral. A la face da terra. Que todo mundo sabia. Jesus sabia que não ia ser estabelecido. Jesus sabia que ele era um projeto de longo prazo. A aprovação divina veio demonstrar que, a despeito desses fatos, que indicavam um aparente fracasso à missão messiânica de Jesus, essa toda sua oposição, se crucificar e tudo, a sua vida e a sua verdadeira missão messiânica, segundo deveriam ser entendidas em conexão com o seu primeiro advento, não tinha falhado em seus propósitos. Estava dentro do planejamento. Não tinha falha. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Tudo estava ocorrendo de acordo com os planos de Jesus, com os planos de Deus. O homem com união teria percebido isso nas circunstâncias do momento. Por isso os discípulos também precisavam dessa confirmação. Eles precisavam dessa confirmação. E o valor da visão não se perdeu. Porque, mais tarde, eles se lembraram desse acontecimento e das lições. Jesus sempre colocava coisas para o seguinte. E aí os discípulos puderam compreender o quadro inteiro. Mas na frente. Na hora pode até não ter entendido o quadro inteiro. O cristianismo começou, portanto, com base em uma fé firme. De certa maneira, o cristianismo foi uma extensão do judaísmo. A gente não pode devidar isso. Jesus não criou o cristianismo. Ele veio reformar a tradição judaica da religião. E aí, com a cisão que ocorreu, surgiu o cristianismo. Porém, dotado de mensagem própria, de escopo universal, em que o Cristo ocupa o centro. Claro, Jesus ali, no caso, ele é o centro, não por ser Deus, mas por representar Deus na terra. A mensagem do Cristo, ele é o centro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ocupar senão por mim. Em diversas outras passagens, nota-se a voz dos céus para transmitir algum recado de Deus. Como em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Lucas, capítulo 3, versículo 22. João, capítulo 12, versículo 28. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E João, capítulo 1, versículo 33. A gente vê que tem várias outras passagens que falam sobre essa questão. que mostra essa questão da voz, confirmando aí um coisa. E aí está aqui. A ele ouvir. Esse imperativo subentende a singularidade do cristianismo. Por intermédio de Jesus, que é o Cristo, a mensagem de Deus veio à terra. Se quiserem aprender alguma coisa sobre a vontade de Deus para com os homens, estes são tornados a dar atenção à personalidade de Jesus, ao Evangelho do Cristo. A aprovação de Deus habita nem Jesus, gente. Pela grandeza, por ser o Espírito puro. Sua pessoa constitui a mensagem distinta de Deus. Jesus representa a mensagem de Deus. Os discípulos alimentavam algumas ideias equivocadas sobre o caráter do ministério de Jesus. Isso é claro. Pensavam que ainda obteriam algumas posições no reino literal. A gente vê João e Tiago pedindo que a mãe pedindo que ele sentiu a direita ou a esquerda. É questão material aí envolvida. Não tinha visão clara sobre a missão de Cristo. Isso fica claro até Jesus retornar da ressurreição. Era necessário, portanto, que prestasse mais atenção a ele. Observemos quão notáveis foram as circunstâncias dessa visão. Moisés e Elias retiraram-se e Jesus ficou sozinho. Prevaleceu Cristo. E vai prevalecer o Cristo sempre. Vê que os dois saem e Jesus fica. Essa visão ensina que a mensagem do Antigo Testamento de Judaísmo, em geral, já tinha tido cumprimento na pessoa de Jesus. A passagem de Hebreus, que está no capítulo 1, versículo 1 e 2, contém a mesma mensagem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Paulo de Taço falando isso. Por conseguinte, o mundo inteiro, e não apenas aqueles três discípulos, devem dar grande atenção a Cristo. Todos nós devemos dar grande atenção a Cristo. foi transfigurado. Os discípulos, ou pelo menos Pedro, quiseram deter Moisés e Elias. Fazendo os tabernáculos. Mas a grande mensagem de Deus é ouvir o Cristo. Não é reter nada, é ouvir o Cristo. Nós precisamos ouvir o Cristo. Temos aqui o cumprimento da profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvi. O profeta aí é o Cristo, o Bessias. Além dos demais benefícios da visão, que já foram mencionados, é claro que ele teve o efeito de fortalecer a fé dos discípulos na ressurreição, na transformação do povo de Deus, na sobrevivência da alma, após a morte, física, na realidade do mundo do espírito, e, de maneira geral, nas realidades da vida espiritual e do mundo vindouro, que é o mundo de regeneração. Isso ficou, eu acho que, claro, patente para todos nós. Então, fica aqui mais um trecho da transfiguração. Semana que vem nós vamos, se Deus quiser, encerrar, conseguir fazer o fechamento. A gente está estudando aí, pedacinho por pedacinho, para que a gente possa entender. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Os Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro